Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes e Evandro Leitão, trocaram graves acusações na tarde desta segunda-feira, dia 21, sobre o mau uso de inteligência artificial para realizar ataques durante essa campanha. Em entrevista coletiva, André Fernandes acusou um filiado do PT no Eusébio, aqui na região metropolitana de Fortaleza, de ter disseminado uma fala falsa com o uso de inteligência artificial. A voz do candidato teria sido clonada, em que o candidato do PL admitiria a liderança de Evandro Leitão em pesquisa interna do partido. Segundo André Fernandes, a prática conhecida como deepfake, um conteúdo falso feito de forma profunda, foi propagada a partir do grupo oficial da campanha do PT de Fortaleza. De acordo ainda com André, a Polícia Federal e também o Ministério Público Federal foram acionados diante dessa denúncia. O uso de deepfakes, que é uma técnica para alterar rostos e vozes, utilizando inteligência artificial na campanha eleitoral, foi proibido neste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE, que também obriga as candidaturas a informarem o uso de inteligência artificial nas propagandas partidárias. O uso de conteúdos falsos durante a disputa ao pleito pode, inclusive, caracterizar abuso de uso dos meios de comunicação, o que pode levar até a cassação do registro de candidatura. Vamos, então, agora acompanhar um trechinho dessa entrevista coletiva, em que Fernandes mostra o áudio durante esse encontro, e ainda acusou um suposto membro da campanha de Evandro Leitão de enviar o material em grupo oficial da candidatura petista no WhatsApp. Vamos acompanhar, então, esse trecho e, já, já, a resposta de Evandro Leitão. A primeira postagem sobre esse áudio com deepfake inteligência artificial foi postada nas redes sociais através do senhor chamado Jean Câmara, em colap com... pode passar... Paulo Belezio... pode passar... Para quem não sabe, Jean Câmara, como diz na própria bio do Instagram dele, e na formação acadêmica dele, é um cientista de dados e inteligência artificial. Ele apresenta-se como engenheiro de dados sênior na BRF, uma das maiores empresas de alimento do mundo com 13 anos de experiência em tecnologia e informação e oito anos na atuação de dados. Essa pessoa não é apenas alguém capaz de identificar uma deepfake, como é também um dos supostos autores. Quem é Jean Câmara? Que é alguém que trabalha diretamente com inteligência artificial. Jean Câmara é membro do diretório executivo do PT, meu zébio. Quem está ao lado dele? Paulo Belezio, que fez essa postagem em colap com o Gê Câmara, foi candidato a vereador pelo PT, meu zébio. Eu estou falando de um candidato a vereador do PT, eu estou falando de um membro da executiva do PT, diretório executivo do PT, meu zébio, que estão diretamente atuando na campanha do candidato Evandro Leitão. Jean, que se apresenta como cientista de inteligência artificial. Um cientista de inteligência artificial não só seria capaz de identificar que aquele áudio é fake, como ele estava de senil. Eu peço, volto a pedir. A imprensa. Eu sei a importância da imprensa. Eu sei e reconheço a força da imprensa. Mas o que está acontecendo aqui é uma luta injusta. E talvez só com as minhas redes sociais, eu não vou conseguir dar atenção devida a algo tão desproporcional. Muito bem, André Fernandes ainda chegou a afirmar que um dos administradores desse grupo seria o próprio Evandro Leitão. Lembrando que a denúncia foi enviada pela defesa de Fernandes e também é solicitada a prisão de Evandro Leitão e de outras três pessoas supostamente envolvidas nesse caso. Abre aspas. Dada a gravidade dos fatos, o impacto do processo eleitoral e o risco concreto de continuidade delitiva e de interferência na investigação requer-se que, se entendido cabível e necessário pela autoridade competente, o Ministério Público requeira a prisão preventiva dos envolvidos a fim de garantir a ordem pública, a integridade do processo eleitoral e a instrução adequada da investigação, afirma o documento que é assinado pelo Escritório de Advocacia Tenório Gondim Menezes e Freitas. Então, reforçando, André Fernandes está pedindo também a prisão de Evandro Leitão, que já reagiu diante dessa acusação. O candidato Evandro Leitão afirmou, por meio das redes sociais, que André Fernandes estaria se vitimizando e que foi atacado com falsa reportagem sobre facções no Ceará com uso também de inteligência artificial para modificar falas dessa suposta matéria. A gente vai acompanhar, então, toda a reação também de Evandro Leitão em relação a essa acusação agora na sua tela. Vi há pouco que o candidato André convocou a imprensa para fazer denúncia contra a minha candidatura, acusando de fake news contra ele. André, não se faça de vítima. Você é conhecido como o rei das fake news, inclusive já tendo sido condenado por isso. Estou sendo atacado nesta campanha inteira com notícias mentirosas, montagens, como fizeram com a reportagem do Domingo Espetacular da Record, quando pegaram matéria sobre o crime organizado e fizeram uma montagem criminosa, inclusive modificando vozes com inteligência artificial para me colocar como envolvido com essas facções. Espalharam panfletos pela cidade com o meu rosto numa montagem com máscara, como se eu fosse bandido. Ações criminosas contra mim, que abalaram principalmente minha família, minha mãe, meus filhos. Minha campanha é limpa, André. Eu tenho as mãos limpas, ao contrário de você, que já foi condenado por agressões contra uma mulher e foi contra a lei do feminicídio. Mas o povo é sábio. Sabe quem mente, quem fala a verdade. A justiça se dará no domingo, porque a verdade é sempre o melhor caminho. Muito bem, está aí então a reação do candidato do PT, Evandro Leitão, a essas graves acusações feitas pelo candidato do PL, André Fernandes, em relação ao uso de inteligência artificial para realizar ataques.